É, eu vou demorar só 15 minutos Vou só usar o... Tá bom Você gravou isso? Ô, gente Tipo, quando vocês pensam assim Nessas memórias que vocês vão falar O que vem na cabeça de vocês? Vem uma sensação mais Mais densa? Vem uma sensação mais leve? Gratidão? O que vem de sentimento pra vocês? Acho que pra mim, principalmente Uma coisa mais alegre De certa forma São memórias boas que eu revisitei Eu acho que pra mim É uma mistura um pouco De todas as sensações Quando eu acesso a memória Vem um pouquinho de cada um Entendi É a memória de um solo experimental E eu vou mostrar uma cena Que ela meio que girava em torno do verbo cair Então eu vou mostrar algumas imagens Desse solo experimental Dessa cena em específico É um solo que eu fiz em 2019 Então a memória dele tá bem latente E tem essa cena Que é uma cena Que ela gira em torno do verbo cair As quedas como a possibilidade De trazer alguns insights corporais Trazer algumas situações Alguns subtextos Que provocam jogos de reações Pra esse corpo Que vai acontecendo em cena Pra mim é um pouco sobre reflexo É um pouco sobre Como sobreviver Remete a esses contextos Sobre reações Que o corpo acontece lá na hora Eu vou mostrar Obrigado 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 Nossa, esse aqui é o quintal É, tava mexendo em umas memórias Assim E Eu tava me mudando, né No começo desse mês Enquanto eu tava me mudando Eu comecei a mexer em várias camisetas E elas foram Me dando muitas lembranças Assim Trazendo lembranças, né E aí eu vesti Várias delas agora Pra ir falando um pouco Sobre cada uma E Por que que eu escolhi ela A primeira que eu coloquei aqui É Uma camiseta Do São Paulo Do Rogério Senne Era um Um goleiro do São Paulo Mas Eu admirava muito ele Porque Eu achava irado O fato de Além De ele fazer defesas, né Defender o time Ele ainda ia lá E fazia gols Às vezes Em algumas situações Cobrava pena Descobrava faltas E por mais que ele não tenha Tido Uma carreira Só com altos Assim É Sei lá Ele ainda era um grande ídolo Pra mim, sabe Eu também separei essa camisa Porque eu tenho uma memória Muito louca De quando eu comprei ela Uma camisa do Nirvana, né E Eu achava Naquela época O Nirvana A coisa mais contra a cultura Que podia existir E eu lembro Que quando eu comprei A camiseta Essa camiseta Eu coloquei ela Eu falei Gente Isso aqui é um ato De rebeldia Da minha parte Eu nem Eu nem entendi O que que significava Se rebelar, sabe Mas vendo essa camisa Eu percebi assim, né Tipo Como eu podia representar Alguma ideia Ou colocar Alguma coisa Que eu acreditava Ali no meu peito Assim, né Sei lá Mas A roupa que eu peguei E que mais me trouxe Lembranças mesmo Assim Foi esse figurino Que eu tô usando agora Eu usei ele pra dançar No passado Numa peça E Na hora que eu vi ele Assim Ele tava bem guardado E eu coloquei as mãos Nele Assim E eu vesti ele De novo Foi como se eu tivesse Naquele Espaço Com aquelas pessoas Que eu tava No ano passado Fazendo aquele tipo De dança Que eu tava fazendo Também E aí Amém. Bom, eu escolhi falar um pouco de uma memória também, que foi de 2018, que é um processo de um solo, onde é exatamente isso, tá misturado várias sensações, aí eu vou mostrar um pouquinho. É um solo que tem um pouco da bioenergética, onde eu tentava liberar as sensações e todos os sentimentos que eu fui pego durante o meu processo mesmo de crescimento, de infância, até meus 24 anos. Basicamente é uma improvisação dentro de tudo isso que eu já passei na vida. Obrigado. 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 Eu coletei esses documentos, essas imagens. E assim, são algumas memórias, né? De algumas trajetórias que eu não sei muito como falar sobre e eu também já ouvi bastante que tem certas coisas que é melhor não publicizar, que é melhor não comentar, né? Com pessoas do meio e afins. O que eu acho um pouco violento assim, né? Você não poder visibilizar certas coisas que também acontecem ao longo de uma trajetória. Eu tô pensando agora, como é que a gente fazia pra terminar isso aqui? Acho que deu. Obrigado. Obrigado.